Eu fiz um salão pra ele, junto com o Lucas Fanceiro Aí eu andei, então a gente tem uma missão E o Zico, que é o produtor dedicado na lista E aí deu uma hora, uns três da tarde, assim E o Zico falou O Zico vai te agradecer, eu não faço nada Aí veio o áudio do Zé Giliti Quando eu andei, eu liguei pra Renata Me acompanhava o Zé Giliti aqui, eu preciso, eu quero ir da pressão Nossa, eu chorava bem com Deus Aí Renata respondeu, como que eu tava desesperado? Eu tava desesperado, chorando falso do mundo Mas essa é uma da gente aqueando E a gente vai me enrajar esse grande poeta chamado São senhores, Zé Giliti São meus, Lucas Fanceiro, vai direto Tchau Música Música Agora eu quero mais alguém De cada e vai ser um quarto Ao subir a pele que o seu arrelui Como se fosse um minutinho E por sempre a surgir Doente alguém Doente o meu pau E que sumiu pra escrever o seu prazer Com a cruz ao quase lixão Divino Quando o planeta entra em profissão E a canção sai do meu coração É lindo Só o meu irmão do ar E cantando o ser divertido Deixa a vida me levar Vem que Deus é louco Quando o planeta entra em profissão O artista faz o dom É lindo O artista faz o dom Deixa a vida me levar Vem que Deus é louco Quando o planeta entra em profissão O artista faz o dom É lindo O artista faz o dom Eu queria que fosse outra câmera pra me segurar aqui e trocar de lente, mas não tem outra câmera, você carregou e ó Essa é a vida, a vida é mato e você tem que ver O artista faz o tomão O artista faz o tomão É brilho demais É brilho demais Só mais uma da gente prosagir mais Deixa a vida me levar Vem que coisa muito bom Eu vou ouvir do trariado O artista faz o tomão O artista faz o tomão É brilho demais É brilho demais Senhoras e senhores Correndo a viva do samba Desse país maravilhoso Dança muito bom Serginho Militinho Obrigado muito, parceiro Obrigado muito Obrigado muito Obrigado 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 Obrigado